O evento reuniu pessoas da comunidade em geral. A proposta deste ano é que o encontro aconteça a cada dois meses, possibilitando a troca de experiências entre os pacientes operados e os que pensam em realizar a cirurgia de obesidade. Eles assistiram a materiais informativos e tiveram uma palestra com a equipe, que realiza o procedimento.